O meu nome é José Beira, sou o diretor de manutenção da Gestão Paveira. A Gestão Paveira é uma empresa que produz peças metálicas para a indústria automóvel. O meu nome é Pedro Matos e sou o diretor de compras na Gestão Paveira. A Gestão Paveira produz componentes para automóveis, o seu processo principal é a estampagem de componentes para as mais diversas aplicações no automóvel. Todos os grandes problemas advêm ao nível de qualidade de peça, o facto do sistema não polubilizar de uma forma dispersa e ser muito concentrado, ou seja, em termos de estampagem causava-nos alguns problemas em determinadas ferramentas. Outro dos problemas, e é sim o maior problema, é o facto do sistema gastar, desperdiçar muito óleo. Algo que não acontece com os sistemas de micropororização, em que o consumo de óleo é muito mais baixo. Há algum outro benefício de veja na solução nossa da FDB? Sim. Há dois benefícios extra, que é o facto de, em termos de segurança, este sistema permitir um ambiente mais saudável para as pessoas que aqui trabalham, para os nossos operadores, pelo facto de não criar uma névoa de óleo, como criam outros sistemas de polubilização. Para além disso, é também o nosso objetivo estandarizar tudo o que são sistemas de polubilização na fábrica. O vosso sistema tem vários benefícios relativamente ao que nós usávamos anteriormente. Primeiro porque não está em contato com a chapa, logo aí não sobe qualquer impacto que seja provocado pela chapa. O controle da dose de óleo é muito preciso, ou seja, temos um controle muito grande no processo. O consumo não tem comparação, estamos a falar dentro de um quarto do consumo que tínhamos com a aplicação anterior. Estas são as principais vantagens do nosso sistema. Bem, as pessoas que trabalham, vou falar as pessoas da manutenção e também dos próprios operadores, as pessoas da manutenção estão muito satisfeitas com o sistema. O sistema é bastante fiável, raramente temos problemas de funcionamento, ou seja, o trabalho de manutenção é bastante reduzido. E o pessoal da produção também gosta bastante, porque é um sistema muito simples de usar, muito user-friendly, portanto, é um sistema bastante, a opinião é bastante positiva do nosso pessoal da fábrica. O turnover de investimento é muito rápido, uma vez que temos um consumo muito importante na redução, na redução de consumo, obviamente que o turnover do equipamento é muito rápido e, obviamente, uma vantagem económica. Recomendaria que eu use o sistema porque, de facto, é um sistema excelente para este tipo de aplicações.